Eu participo do Conexões desde a primeira edição, tem acompanhado os debates e realmente tem sido uma experiência muito importante, muito interessante pessoalmente, mas profissionalmente também, pela ideia da cobertura colaborativa. O Bastião também sempre cobriu desde a primeira edição, nesse ano em especial, a edição tende a ser muito interessante para a gente refletir do que aconteceu no ano passado, durante os protestos. Vai ser uma reflexão muito importante para 2014, que é um ano fundamental para o futuro do país. Para a Marcha Mundial é um prazer e também um compromisso estar participando dessa discussão. Acompanharemos todas as atividades e queremos transmitir o olhar feminista do movimento de mulheres sobre essas discussões, sobre essas conversas que estão tendo em torno da questão da cultura digital, das manifestações. E o mais importante é a construção desse novo mundo, em que a gente tem certeza de que o feminismo é estratégico. A cobertura colaborativa tem um espaço físico, uma sala que vai estar à disposição de todos os coletivos de mídia independente, de mídia livre, com uma estrutura de internet, com condições de atender às demandas desses coletivos para fazer uma boa cobertura durante o evento. O Conexões Globais, desde o surgimento de 2012, é um espaço que procura fazer um diálogo e compreender as dinâmicas desses novos movimentos sociais em rede, que se articulam, se movimentam, se organizam a partir das mídias sociais da internet. E a gente tem uma forte presença de vários voluntários que fazem a nossa rede da cobertura colaborativa. Então, convidamos todos a vir para o Conexões Globais fisicamente, na Casa Maria Quintana, sexta, 24, sábado, 25 e participar pelas redes sociais da nossa cobertura colaborativa. Transcrição e Legendas por Quintena Cobertura